O que é isso? Não, não, confesso que não lembro nem desse jogo, é 2000, 2000 era novinho, devia estar jogando bola em algum campo lá na minha cidade, futebol, zero. Bom dia, vocês entram para o jogo com uma vantagem, podem até perder por um gol de diferença, como é que vocês estão vendo essa decisão do Campeonato Carioca? Do outro lado tem um Vasco pressionado, um técnico pressionado, como é que vocês estão vendo tudo isso que está envolvendo essa partida? A gente está tratando como se deve tratar uma final, um clássico, a gente sabe que conseguimos uma vantagem muito boa no primeiro jogo, mas a gente sabe que se entrar desligado, se não entrar focado, determinado a fazer um grande jogo, as coisas podem reverter, e a gente vem conversando, vem se preparando para fazer um grande jogo e, acima de tudo, em busca da vitória para que a gente possa se sacar campeão no domingo. Renê, bom dia. Vocês têm esse jogo decisivo, claro, valendo o título, têm uma boa vantagem e têm um jogo importante para a Libertadores já na quarta-feira. Como é que vocês estão trabalhando isso para pensar só no jogo do estadual e esquecer, pelo menos por enquanto, a Libertadores? A gente está conversando muito sobre o jogo de domingo, a gente sabe que na quarta-feira tem um jogo importante fora de casa na Libertadores, mas aqui tem que tratar jogo a jogo, é uma decisão, é uma final, casa é cheia, é o nosso maior rival, a gente sabe a importância do jogo de domingo e a gente está focado só no domingo, acredito que a partir do domingo, na segunda-feira, o professor Abel deve falar alguma coisa sobre o jogo de quarta, mas até agora a conversa é só sobre o Vasco. Renê, bom dia. Bom dia. Vocês não vão ter o Bruno Henrique nesse jogo que está suspenso, que a tendência é que o Diego volte ao time. Queria que você falasse um pouco como muda o ataque do Flamengo com essa entrada do Diego. A gente viu no domingo passado a Rascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol e o Elton Ribeiro se movimentando muito ali na frente, ninguém estava guardando posição e com o Diego a tendência é que essas posições fiquem um pouco mais fixas. O que muda para vocês? Como que você analisa essa mudança no ataque do Flamengo? Acho que a característica do Bruno é um pouco diferente dos demais ali da frente, é um cara alto, um cara rápido, um cara forte. É um característico que ele tem, mas acredito que o professor tem várias opções aí. O Diego é um cara, o nosso capitão, um cara que articula bem as jogadas, que se entende bem também com o Ribeiro, com a Rascaeta, com o Gabriel. Acredito que não deve mudar muito ali a nossa forma de jogar na frente, até porque eles se entendem muito bem e são jogadores de muita qualidade. Bom dia, bom dia. Ainda falando um pouquinho sobre a vantagem, é uma boa vantagem, você falou sobre entrar focado. Qual é a estratégia para não cair em nenhum tipo de cilada? Porque às vezes uma vantagem acaba dando um relaxamento natural ou até se desligar um pouco em algum momento. Qual é a estratégia para não cair nessa cilada? Para desde o primeiro momento estar muito atento com isso? Acho que a estratégia é fazer o que fizemos no primeiro jogo, desde o primeiro minuto e em busca da vitória. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a equipe do Vasco vai vir para tentar reverter o resultado. Mas acredito que a gente é treinando focado com a mesma determinação do primeiro jogo, em busca da vitória o tempo todo. Acredito que isso vai nos fazer fazer um grande jogo. Espero que no domingo toda a nossa equipe esteja num dia muito bom e que a gente possa fazer um grande jogo. Léo, René, queria saber de você como controlar a euforia. Os ingressos ontem já se esgotaram com 10 minutos que abriu para público geral, os ingressos foram todos esgotados da torcida do Flamengo. E a torcida está naquela euforia de ser campeão. Faz 30 anos que o Vasco não consegue ser campeão em cima do Flamengo numa final. Queria saber, principalmente o sistema defensivo ali, você, Pará, o Léo e o Rodrigo Caio, como segurar isso aí para não deixar a euforia acabar depois virando um desespero? A gente sabe que é muito bom ser campeão, a gente sabe o quanto somos cobrados para conquistar títulos. A gente sabe que a torcida está nessa euforia doida para comemorar logo. Mas a gente sabe que falta 90 minutos, a gente sabe que é um clássico, não tem nada acabado. Mas a gente vem se preparando ali para fazer um grande jogo. A nossa linha de zaga sabe que esse jogo, se a gente passar intacto sem tomar nenhum gol, o título é nosso. E a gente está trabalhando focado nisso, em não tomar gol e fazer um grande jogo. Espero que isso possa acontecer no domingo, que essa euforia vire uma alegria muito grande para nós todos depois do jogo. Inês, você falou um pouquinho do entrosamento dos homens de frente do Flamengo. O Flamengo durante muito tempo jogou com um esquema com um jogador aberto na direita, outro na esquerda. Durante um bom tempo lá atrás foi o Everton, depois o Vinícius Júnior, o Vitinho quando chegou aqui. Hoje, como já foi dito aqui, vocês rodam muito na frente. Eu queria que você falasse um pouco desse seu entrosamento com esses jogadores. Quando é o Arrascaeta que está caindo mais ali pelo seu lado. Às vezes o Everton agora cai por ali. No comecinho era o Bruno Henrique que ficava mais pela esquerda. Como é que tem sido? Você conversa muito com eles também? Eles são jogadores que se movimentam bastante e o professor vem dando essa liberdade para eles. Todos os quatro ali da frente têm liberdade para se movimentar, para trocar de lugares. E a gente sempre está conversando. Conversei nesse jogo agora com o Ribeiro, Arrascaeta. A gente sabe que muda os jogadores. Um gosta da bola em um lugar, outros gostam em outro. O Arrascaeta sempre tenta, no jogo passado, falar comigo onde ele preferia a bola. E, graças a Deus, eu acho que nos entendemos bem. Eu também tenho um ótimo entrosamento com o Diego, com o Everton Ribeiro, com o próprio Correijá. Acredito que isso é no treinamento. Todos os dias a gente treina junto. Acho que isso faz a diferença na hora do jogo. Espero que no domingo esteja um time trozado, movimentando bastante e bem objetivo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Bom dia. Se quiser ir lá para fora, está com vontade. Hoje o atendimento está liberado. Obrigado. Obrigado, Guilherme.